Ele bateu aqui no peito, assim... Vambora, Dudu! Eu tô tirando o carro, hein? Pegou aqui e jogou. Olha, ele tá uma arara. Não queria ir. Tá, mas vai, vai. Vai sim, porque vocês prometeram. Fica muito feio você combinar um jantar e depois não aparecer. É, agora eu disse isso. A Dona Diná gostava muito do pai de vocês. É, deixa eu ver. Você tá bem bonitinho. Lavou o cabelo e não penteou, né? Como sempre. Ó, se comporta. Seja um menino educado. Come direitinho, tá? Tá. Manda, Dudu, senão não vou mais, hein? Bora. Tchau. Vai lembranças pra Dona Diná. Tá, tchau, gente. Você tá namorando, Tato? É, o Tato tá namorando com a Bia. É, vocês ainda tão juntos, é? Pensei que se eu fosse o namorico de férias. Tá durando, hein? Teu pai foi um grande homem, né? Você deve se orgulhar muito dele. A gente tem temperamentos diferentes. O Otávio era um homem muito especial. Ele era o melhor homem do mundo. Depende de como se vê. Excesso de bondade pra mim não é qualidade, é defeito. Isso é minha opinião. Isso é um absurdo. A generosidade do meu pai trouxe muito prejuízo pro nosso patrimônio. Ele não tinha esse direito. Mas que loucura é isso que você tá falando, Tato? O teu pai jamais faria qualquer coisa pra prejudicar vocês. Será? Amanhã, quando abrirem o testamento, a gente vai tomar conhecimento do festival de absurdos que ele fez. Tato, você não vai falar mal do teu pai na minha frente. Então... Com licença. Boa noite. Queria, o Tato? E eu? Eu. Vou embora. Nem terminou. Mas a senhora vai terminar. Olha, a gente vai ter que ter muita paciência com o Tato. Muita mesmo. Porque tem pessoas que reagem de uma maneira muito estranha ao sofrimento. Tem pessoas que perdem a coragem de viver, tem pessoas que ficam mais compreensivas, e tem outras que ficam revoltadas, como é o caso do teu irmão. Eu não acho que o meu irmão tá sofrendo. Mas ele tá. Antes do teu pai morrer, ele era um doce de menino. Olha, pra mim ele tá sendo um grosso, viu? Onde é que você se viu falar do pai desse jeito? Mamãe... A gente tem que ter paciência com ele, viu, Tutu? Eu acho que ele tá sofrendo muito. Agora termina de comer. Vai, tá. Ué, Tato, veio cedo? O que que aconteceu? Tassei, vim antes. Mas por quê? Você não gostou? A Diná continua mesmo a grossa. Ela adora uma provocação, né? A dona Diná? É, com meu pai ela se fazia de valentona, gritava, falava alto, mas comigo é diferente, viu? Comigo ela vai se ferrar. Eu não sou meu pai, não. Calma, Tato. O que que aconteceu? Cadê o Dudu? Ficou lá. E olha aqui, ó. Fica sabendo que naquela casa eu não ponho mais os pés, tá? Você não quer experimentar nem um pouquinho do pudim de leite? Não, obrigado. Fica chateado não, Dudu. Você não quer ver um vídeo, uma coisa assim? Não, licença. Eu já tô indo. Imagina, eu vou te levar. Precisa não, Dudu? Claro que precisa. Depois que a parte terminar e a mamãe terminar também, todos nós vamos dar uma volta de carro pra levar o Dudu em casa. Hum, opa. Esmeta um pouquinho. Hum, opa. Esmeta um pouquinho. Eu disse que, aos 30 dias do mês de maio de 1994, nessa cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, por instrumento particular devidamente registrado perante mim, Rogério Lívio Marques, tabelião do vigésimo primeiro ofício de notas, segundo o meu parecer e das testemunhas, me foi dito, usando em todas as suas declarações o idioma nacional que, de sua livre e espontânea vontade, sem qualquer indução ou coação, resolveu fazer este seu testamento, revogatório de qualquer outro anterior, declarando o seguinte. Primeiro, deixo 15% do meu patrimônio líquido a ser distribuído igualmente pelas seguintes instituições de caridade. Aconchego, Casa da Sopa e Lar André Luiz. Segundo, deixo a tutela de meu filho menor, Eduardo Jordão, a meu amigo Alberto Rezende. Não, vem pra cá agora. Tem carne de sobra, revisa, tem tudo. Estou te esperando, não quero nem saber. É já. O que que tem? O que que tem? Alô? Ô, doutor Juiz. Então, recebeu? Ah, eu... Noitado. Não, não, é um amigo meu que você ficou aqui. Esperou os pedidos aqui no processo. Tudo bem? Olha, foi seu pai que me convidou, tá? Se você quiser eu vou embora. A casa vai minha. Vezinha! Vezinha! Olha aqui, ó. Vezinha pra você, ó. Dá uma vizinha pra mim também. Vezinha aqui, ó. Espera aí, tá? Aqui, ó. Vezinha. Tem clima de festa, vamos comemorar no apartamento. Tira esse que não é pra dançar. Vai dançar. Até a próxima. Valeu. Vai, velho. Vá, 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 vá. Tá bom, não tá? Vai uma linguição aí, escolhe uma capa inteira. Ê, mas esse telefone não para hoje. É comigo mesmo. Alô, é isso, pai, ó. Oi. Oi. Então... E aí, conseguiu, princesa? Você vale ouro, minha paixão. Valeu, um beijinho. Tá. Puta, a gente se fala. Um beijo. Alô. Aqui é o Ismael. Sabe aquela parada que a gente combinou? Tá tudo certo. Manda ver. Um beijo, amém, sou eu. Uhum, amém. Um beijinho. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. Ou keita aqui para cima. Tchau, 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 tchau. Aquele mandado de busca e apreensão, peraí, peraí, deve estar havendo mal entendido. Alberto Rezende, médico, não é o senhor? Sou, sou eu. Eu tenho aqui uma ordem do juiz e eu preciso entrar para revistar sua casa, vamos lá, pessoal. Por favor, vocês olham aqui, tá, esse lado todo aqui. Peraí, não tem lugar no chão, né? Vai, irmão. Acho que o suco deveria ser visto com mais delicadeira, que eu acho, né? A verdade é que ele tem coisa de quebrar, tá? Tem material de trabalho aí. O negócio que eu vou dar um telefone, ela deve estar havendo algum engano. Tem coisa de quebrar aí dentro. O negócio é que, gente, não tem um telefone. Tem coisa de quebrar, né? Tem coisa de quebrar, né? Tem coisa de quebrar. Música 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 Solta, 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 solta. Não vai entrar, solta. Pera aí, calma, calma, calma. Tão todo resultado. Tão todo dado. Música Deixa eu botar minha perna aqui em cima da cama, espera aí. Sinto dor, estou só machucando. Isso. Devagar, devagar. Calma, calma. Não quero sair daqui. Pode deixar, pode deixar. Pode mear, pode me soltar. Peraí, peraí. Pode soltar, pode soltar. Não vou fazer mais nada não. Vou ficar aqui. Pode deixar. Deixa eu deitar direito. Eu quero deitar direito. Pode soltar. Me vai conhecendo. César, é médico. Deixa eu sair daqui. Peraí, me solta. Peraí, me solta daqui. Calma, calma. Solta. Que droga. Me solta. Me solta. Que droga. Eu quero sair daqui. Eu não tenho nada que ficar fazendo aqui. Me solta. Que droga. Vem parar aqui. Tudo culpa dela. Cala canalha. Ela me deu o revólver. Que revólver. O revólver. Eu não tenho o que ficar fazendo aqui. Eu tenho que ir embora. Eles estão atrás de mim. Me deixa sair daqui. Por favor. Eles querem me pegar. Eu quero ir embora. Deixa eu sair daqui. Senão eles vão me pegar. Mas a culpa não foi... El. Sou eu, Lisa. Olha ela ali. Sai, sai. Tira ela daqui. Tira daqui. Sai, sai. Assassina. Sua culpa. Você que devia estar aqui. Nojenta. Me solta. Me solta. Me solta. Peraí. Liza. Liza, melhor você ficar aqui. Lá dentro você vai agravar a situação. O quê? O que tá acontecendo com o Theo? Eu nunca vi ele assim. O Theo... O Theo tá com algum problema neurológico. Ele perdeu completamente a noção da realidade. Ele pirou de vez, Liza. Mas por que que ele tá me odiando assim? Ele não tá te odiando assim, Liza. Ele tá completamente fora de si. Onde é que tá meu filho? Tá no quarto. Eu preciso ver o meu filho. É. Um velho, um velho. Um velho, um velho. Um velho. Um velho... Um velho. Adivinha quem virou notícia de jornal. Quem? Jair. A gente conhece, pai? Claro que conhece. Um médico respeitável acima de qualquer suspeita. Preso por porte de drogas. Doutor Alberto Rangel. Doutor Alberto? O doutor Alberto é minha mãe? O meu padrinho? É, em carne e osso. Médico preso em flagrante por forte de droga. Mas diz aí, Ismael, é coisa pesada ou é uma droga levinha? Pesadíssima. É mesmo? Pesadíssima. E ele com essa cara de santinho, hein? Ai, que bia, tua mãe me vinha endeusando esse cara e falando mal do teu pai. Olha o que deu. A Estela é tinhosa. Ela vai se agarrar com unhas e dentes pra defender o noivinho dela. E olha o que eu tô te falando, hein? Ainda é capaz de achar um bode expiatório pra isso. Olha só. Ih, ô o doutorzinho aqui, eu vi ele lá em cima. Eu vi ele lá em cima. Olha, agora eu quero ver a minha mãe engolir tudinho o que ela falou sobre esse cara. Dá licença. Bia, Bia, vem cá. Bia. Bia. Muito bem. Ponto final, minha querida. Acabou-se o pesadelo. Daqui a pouco o Queiroz vai entrar com o Alberto por aquela porta. Ai, graças a Deus. Coitado do Alberto. De nada, foi tanta humilhação, tanta angústia. Tudo por causa daquele miserável, daquele Ismael. Como é que um homem, um ser humano pode ser tão baixo? É muita sujeira, meu Deus. Ô, Estela, pro Ismael vale tudo. Se você soubesse as mentiras que ele falou pra Maria, coitada, essa nem se conforma. Ismael é especialista em mulheres carentes. A Maria foi só mais uma coitada que caiu na rede. É. Oi. Oi, filha. Que bom que você veio, eu tava sentindo sua falta. Que isso, mãe? Precisa fingir que tá feliz, não? Você sabe muito bem por que eu vim aqui. Eu imagino, mas eu só quero que você saiba que eu tô feliz de você ter voltado. Que voltado? Não voltei pra lugar nenhum. Não voltei não, só vim aqui pra te perguntar se é esse o cara que você queria botar no lugar do meu pai. Queria? Acho bom você se acostumar com a ideia, Bia, porque a tua mãe vai casar com o Alberto. Dá licença, tia Gina, eu não vim aqui pra ouvir, eu vim aqui pra falar. Ok, Beatriz, então fala. Nessa família aqui, todo mundo só se preocupou em falar mal do meu pai, não foi? O Ismael não presta. O Ismael é um cafajeste. O Ismael é um vigarista, não é? O doutor Alberto? Ai, o doutor Alberto é um anjinho, é um santo. E você quer saber mais, mãe? Eu me orgulho muito mais agora de ser filha do meu pai. Você vê, nessa reportagem, diz tudinho que o doutor Alberto é na verdade. Ai, mas quanto hipocrisia, não é? É, logo o santinho do doutor Alberto, metido com drogas, preso em flagrante. Nossa, mas que homem maravilhoso que você arrumou, hein, dona Estela? Realmente ele é muito melhor que o meu pai. Ô, Bia, vambora, vambora. Não, que embora, eu tenho muita coisa pra falar que tá atravessada aqui na minha garganta, ainda não acabei, não. Ô, Bia, aquela boca que você não sabe de nada. Eu sei muito mais do que você pensa, muito mais. Eu sei, por exemplo, que a sua irmã querida me trocou por esse cara aí. E vocês querem saber uma coisa? Eu tô torcendo pra ele apodrecer na cadeia. Acontece que você só sabe uma parte da história. Eu sei uma parte da história que me interessa. Muito bem, você falou o que quis, agora vai ouvir o que não quer. Senta aí. Pera aí, deixa eu ver. E você também vai sentar. Que raio de advogado é esse? Você não sabe que todo mundo tem direito à defesa? Escuta aqui, o teu padrinho é inocente. Ah, essa não, né? E mais do que isso, quem armou essa história toda foi o teu pai. Não acredito. Não, eu não acredito, tia. Eu não acredito que até isso vocês vão querer colocar pra cima do meu pai. Ok, Beatriz, agora é minha vez de falar. Eu não vou discutir com você nem lhe dar a menor satisfação, porque você não merece. Amanhã, amanhã nesse mesmo jornal, em todos os outros, a verdade vai estar. Se você quiser ler, você lê. Todo mundo vai saber a verdade. Faz um favor pra mim? Sai da minha casa. Sai da minha casa agora! Sai da minha casa agora! Pai, pai, acorda. Pai, acorda, pai. Você pode me dizer o que é isso? Em primeiro lugar, Beatriz, não se entra num quarto onde está dormindo um homem ou uma mulher sem se bater na porta antes, viu, minha filha? Lê essa notícia, pai. Por que você mentiu pra mim? Ô, Beatriz, bem se ver que você tem muito o que aprender sobre o mundo, minha filha. Quer dizer que o doutorzinho conseguiu provar a inocência? Deixa eu ver. O que é isso? Aqui diz que a babá de Diná Toledo, uma tal de Maria, teria dito que Ismael Novaes, ex-marido de Estela Toledo, pediu pra que ela devolvesse um presente que a filha teria ganho do doutor Alberto e que ela, coitada, nem suspeitou que aquilo pudesse ser um pacote de droga. Ah, pelo amor de Deus. Tá escrito isso aqui, Ismael? Por que, pai? O que é isso, minha filha? Você acha que seu pai seria capaz de uma sujeira dessas? Eu nem conheço essa moça. Mas tá escrito aí, pai, tá escrito que você pediu pra ela colocar o pacote na maleta do doutor Alberto e que era pra telefonar pra você quando o doutor Alberto estivesse na casa da tia Diná, pai. Se isso for verdade, você é um monstro. Ismael, não deixa essa menina gritar com você, Ismael. Calma, calma. Não grita você comigo. Calma, você também. Manda essa vagabunda, aquela boca, que eu não tô falando isso. Você quer ir se acabar? Você quer ir se acabar? Você quer ir se acabar? Calma, Regina. Calma, Regina, calma. Calma. Ô, minha filha, você não percebe que isso foi uma armadilha que armaram contra teu pai? Mas olha só. Olha só que armação mais complicada que eles tiveram que inventar. Olha que, Beatriz. Eu nem devia te dar explicações. Mas tudo bem. Eles armaram esse circo todo. Babada de Ná, os cambau. Pra quê, minha filha? Pra quê? Pensa, pensa. Será que você não sacou, minha filha? Você não percebe que isso aqui é um plano sórdido contra teu pai? É claro, Beatriz. Foi pra livrar a cara do doutorzinho lá, fazer você voltar pra casa. Pros braços da mamãezinha e do herói. É, minha filha. Você pensa o quê? Oh, minha filha. A Estela é muito rancorosa. É chato falar dela. Eu sei, ela é sua mãe. E eu nem sou de falar mal das pessoas. Você sabe disso. Não é do meu fitinho. Mas pensa bem, Beatriz. Você acha que a Estela ia me perdoar por você ter preferido ficar comigo em vez de ficar com ela? Pensa bem. Você acha? Não esquenta, Ismael. Olha, o cara que botou a droga lá no apartamento do tal doutorzinho, esse falso sobrinho, ele vai acabar contando. Quem pagou pra ele fazer isso? Não fica assim, honey. Oh, Beatriz, como é que você é capaz de julgar o seu pai dessa maneira? Será que todos esses meses de convivência, de carinho, não foram suficientes pra você perceber qual é o meu caráter? Ismael, ela não tem culpa. Ela só fez isso porque a Estela fica fazendo a cabeça dela, Ismael. Ela ainda é uma garota. A Estela é que é culpada, que fica falando mal de você pra todo mundo. Olha, Beatriz, se é isso que você pensa de mim, pega as tuas coisas. Vai embora. Agora eu vou te dizer uma coisa, minha filha. Eu nunca pensei que a minha própria filha fosse falar uma coisa dessas. Todos esses meses. De mim, Beatriz. Você só recebeu amor. Você sabe que eu sempre quis te fazer feliz. Agora, no primeiro problema que aparece, em vez de você me dar apoio, você me dá as costas, Beatriz. Ainda tem a coragem... Você tem a coragem de me acusar, minha filha. Aí, moleque, vai dormir na cama, que é lugar quente. Quando você não parar de beber, eu não saio daqui. Depois que o papai aprontou pra gente, só enchendo a cara mesmo, viu? Eu já perguntei pro tio Alberto, pra Edinar. Você não precisa ficar aí se chateando. Se meu pai quis assim, tudo bem, cara. Não vai faltar nada pra gente. Ah, está errado, Dudu. Isso é uma questão de princípio, cara. Pensa um pouco. Só pra sustentar os mendigos e os indigentes, a gente vai ter que gastar uma grana federal, cara. Isso não tem nada a ver com herança. Como não tem, seu burro? Claro que tem! É, é muito criança, não entende nada, viu? Hum, eu vou te explicar essa palhaçada, tu. O verdadeiro sócio da Edinar na locadora era o pai. Só que quem aparecia era o Queiroz, tudo bem. Agora a tal da Carmen, que a gente nem conhecia, ficou com a parte da sociedade, ganhou tudo de mão beijada. O escritório era meu. Eu me matei na faculdade, tá? Pra ser digno de herdar a banca de Otávio César de Nordão. E o que ele fez? Me passou uma rasteira, cara. É, e o Queiroz ficou com a parte do leão, pô. Tato, não esquenta. Se o meu pai deixou escrito, é porque ele quis assim. Mas eu tô dizendo que isso tá errado, ele não disse direito. Eu não acredito. Vocês tão brigando uma hora dessas. Eu tô só explicando pro Luzu aqui como é que o meu pai jogou dinheiro fora. Tato, disse que tá errado, que o meu pai não podia. O doutor Otávio não estava errado, ele pensou em tudo, muito bem. Ô, Glória, ele era um sonhador, Glória. Todo dia agora chega um ato de caridade que a gente tem que assumir por conta dele. Ele não é mole, não, pô. Tato, ele deixou muitas propriedades pra você, pro Dudu. Você não tem do que ralar. Maravilha, né? Maravilha. O que ele fez, Glória? Foi jogar dinheiro pela janela e ele fica batendo palma, pô. Não, ele tá ajudando gente que precisava, Tato. Você tem que ter... Ponto final, ponto final. Entendeu? Meu pai me sacanhou. E aqui, ó. Eu não preciso dele pra vencer na vida, não. Eu vou provar, eu juro. Eu vou ser um advogado muito mais famoso do que ele e muito mais rico. De agora em diante, eu não me chamo mais Otávio César Jordão Júnior. Eu vou assinar Otávio César de Alcântara, sobrenome da minha mãe. Otávio César Jordão Júnior Ih, vocês já vão tomar café? Shhh, Francisca. A gente vai fugir. Só vai voltar a noitinha. Fica quietinha, que tá valendo um presente, tá bom? E se ela perguntar? Se ela perguntar, você manda ela abrir a janela, olhar pro azul do céu, que nós vamos estar os dois lá nas nuvens, ó. Só nós dois, livres. Vamos lá. Pensei. Ai, que amor. Semana que vem eu vou trocar essa porcaria, não tá dando pra mais nada, viu? É, se você tá podendo trocar, troca mesmo, que isso aí é um lixo. É, pras músicas do meu pai até que servia. E onde é que estão todas aquelas porcarias do teu pai, hein? Enfiei tudo numa caixa e mandei a Glória dar um fim. Você detonou os discos do teu pai? Ué, quem é que ia querer ouvir aquelas porcarias? E por falar nisso, outra do santo do Queiroz. Se eu não chego a tempo de impedir, ele ia dar uma grana preta nas mãos num tal de José Carlos, irmão da Lisa lá daquela vila. É mesmo? Caridade do doutor Otávio Jordão. Ainda bem que eu cheguei a tempo de impedir, cara. Eu tenho que dar um jeito no Queiroz. Olha, Tato, você precisa arranjar um jeito de anular esse testamento, senão daqui a pouco você e teu irmão vão estar vivendo a pão e água. Vai ser uma parada indigesta. Mas eu vou acabar com essa palhaçada. Ô, Bador Lourdes, suco de uva? É, sim. Deixa eu ver. Tô uma delícia. Lourdes, traz um uísque pra mim, vai. Anda, tá surdo? Não escutou, não? Ah, eu escutei sim. Dona, agora ele tá pedindo um uísque, o que que eu faço? Não leva. Ai, meu Deus, se eu não levar o Tato vai brigar comigo. Vou deixar que eu resolvo. Cuidado. Olha, você vai me desculpar, mas o uísque acabou. Os seus amigos tomaram tudo. Clória, qual é? Eu tô morrendo de frio. Pega lá na adega. Meu pai nunca deixou faltar uísque aqui. Não tem mais. Eu não tô pedindo, não. Tô mandando, tá? Tchau.